Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês pela primeira vez os meus ganhos de maio no aplicativo iFood. Por causa da pandemia as entregas caíram bastante, não está fácil, a gente também tem medo de estar na rua, a gente está exposto, então é tudo bem complicado, mas a gente precisa e as pessoas também precisam que os alimentos e as coisas que elas pedem, que cheguem na casa delas, alguém tem que levar e esse alguém somos nós, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora a minha tela do iFood, eu vou filtrar do dia 1º ao dia 31, eu vou falar pra vocês o valor que eu fiz e dar uma passada rápida mais ou menos pra vocês verem ali como foram os dias, tá bom? Então o valor cheio que eu fiz foi 1.203,73, eu vou passar aqui na tela pra vocês verem as rotas, ganhei algumas gorjetas também, ganhei gorjetas em dinheiro também, só que aí eu nem contabilizei, eu já gastei, é... e vou rolar aqui na tela pra vocês verem, tá bom? Então aqui eu já estou na minha tela do iFood, eu vou colocar aqui no entregas do dia e nos meus ganhos, hoje eu não trabalhei, então não tem nada. Vou aqui no filtro e vou colocar... selecione o período, aí aqui eu venho e coloco maio de 2020 e filtro do dia 1º ao dia 31, selecionar, aplicar, e aí o valor foi 1.206,73. Essas daqui são as rotas, começando dos primeiros dias, né, dia 4 aqui, 9,50, aí tem gorjeto, ó, 2 reais, 5 reais, uma entreguinha ali de 10,60, de 12, deixa eu ver o que mais aqui pra mostrar pra vocês. Ó, mais uma gorjeta ali, uma entreguinha de 10, uma gorjeta de 5, algumas promoções de 2 reais. Esse entrada manual do pedido, é... foi um dia que o cliente cancelou, ou o restaurante cancelou, e aí eles me deram essa taxa aí. Mais uma gorjetinha aí de 2 reais, uma gorjeta brilhante, maravilhosa de 10 reais, a gente fica tão feliz, né, quando recebe uma dessa. Mais algumas rotas, e assim foi o meu mês, gente. Foi bem legal até, vamos dizer assim. Ó, algumas gorjetinhas aí. Promoções, mais uma entrada manual do pedido aí, ó, 4,85, mas pensa no ódio, você chega lá, faz um rolê pra pegar o pedido e dar errado, e aí recebe mó pouquinho. E é isso, gente, não tem muito segredo. Essas entregas assim, ó, que vocês estão vendo, de 13 reais, geralmente é... é longa, ó. Deixa eu entrar aqui pra vocês verem. Ah, essa daqui só porque eu falei que era longa foi pertinho. Essa daqui foi muito boa. E aí é isso, aí deu uma bagunçada aqui nos dias, mas como eu disse, eu mostrei aí, rapidinho, por cima, o que eu fiz. O celular dá uma travadinha aí. Aqui, ó, minha última entrega foi no dia 31 do 5, 14 reais e 47 centavos. Bom, eu trabalho, geralmente, das 11 às 2 da tarde, porque as duas, pelo menos pra mim, aqui na região que eu atuo, já para de tocar. Toca uma vez ou outra, então eu venho pra casa, vou fazer minhas outras atividades, e é esse período, mais ou menos, que eu trabalho. Acredito que foi um ganho até bom, assim. O mês de abril foi um pouco pior. Bom, pra ser um mês de quarentena, até que não foi tão ruim, graças a Deus eu consegui fazer esse valor. Pra outros motoqueiros que fazem 50 entregas por dia, modo de falar, né, eu tô um pouco abaixo da média aí, mas pra mim esse valor já ajuda muito, muito mesmo. E lembrando que também eu faço os outros aplicativos, né, e também eu pego alguns serviços por fora, e aí dá um complemento a mais aí, graças a Deus. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Vejam meus outros vídeos, se inscreve no canal pra me ajudar, e deixa o seu comentário aqui se você ficou com alguma dúvida, se você quer que eu mostre mais alguma coisa aí dos aplicativos. E é isso, um beijão. Quem sabe mês que vem eu não mostro o do iFood e o dos outros aplicativos também, beleza? Beijão, até mais! Tchau, tchau, tchau!